Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva, Cris Brau. Eu sou o Leandro Kaffer e está no ar, mais um Cris Brau Life. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar na São Tiburíze. O Odd fala por mim em português e a legenda em inglês. Cris Brau apresentou sua mãe em celebração do Dia das Mães com um carro novo. Veja a seguir. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Um presente dia das mães só para mim. Muito obrigado, Cris Brau. Agradeço tudo o que você faz por mim. Mas, acima de tudo, sou tão orgulhosa de ser sua mãe. Escreveu a mãe do Cris Brau no Instagram. Cris é um bom filho para sua mãe. Ela sempre fala como CB é carinhoso e gentil. Ele é um grande filho. E aí, gostou do presente que o Cris Brau deu para a mãe dele? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Cris Brau também desejou o Feliz Dia das Mães para a mãe dos seus três filhos. Veja a seguir. Ro Ro se divertindo com sua avó, a mãe do Cris Brau. Ela é tão engraçada. Veja a seguir. Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na Santibriz. E se você gostou desse vídeo, aperta o botão em gostei e compartilha em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, está esperando o que? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre Lenda Viva Cris Brau. Os melhores conteúdos sobre Lenda Viva Cris Brau é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Santibriz. Pense positivo. Pense que você pode e que você é capaz de coisas maiores. Deus está contigo. Acredite. Pense que você pode e que você é capaz de fazer o próximo vídeo. Pense que você é capaz de fazer o próximo vídeo. Pense que você é capaz de fazer o próximo vídeo.